Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, eu comprei as coisas mais estranhas que tem no site da UJ E vou mostrar tudinho pra vocês Gente, é cada coisa que sinceramente, viu? Eu pensei assim, como que eu fui capaz de comprar isso? Mas antes disso eu pedi pra vocês aquele velho pedido de sempre da minha cipidona aqui Meu like, né gente? Meu like, eu vou contar até 1, 2, 3, 4, 5 Curtam o vídeo, por favor, gente E quero agradecer muito, muito a todo mundo que está chegando Aqueles meus inscritos que me acompanham desde um tempão Dizer que sou muito, muito grata a vocês E que em breve tem uma surpresa aqui grande, viu? Uma surpresa daquelas, ó Top pra vocês, viu gente? Deixa eu aconçar aí sem minha inscrita que vocês vão ver E agora, né, vamos deixar de muita conversa Ah, lembrei Antes disso, gente, corre lá Me segue lá no meu outro canal, que é Família Demeter Me segue também no meu Instagram, que é Nisse Demeter E tem um Instagram que vem da minha lojinha, gente Sim, eu tenho uma lojinha que tem vários produtinhos, tá certo? Que se chama Nisses.store Põe aqui, Fernando, pra mim, por favor O arroba da minha lojinha E agora vamos deixar de muita conversa, né? E vamos ao vídeo Gente, é cada coisa, viu? É cada coisa que eu pensei assim Meu Deus Como que eu comprei isso? Ai, é muita coisa estranha É muita coisa engraçada Então fique no vídeo Até o final Pra vocês verem tudo Olha isso, gente, que eu comprei E isso é maluca Você comprou uma sandália Um chinelo de peixe? Sim, comprei Comprei um chinelo de peixe E digo mais E vou usar Olha aqui Olha, gente Ai, eu tenho que pôr o pé, né? Olha aqui, gente Como que fica A sandália de peixinho Com um pouquinho grande, mas Ai, meu Deus Que coisa estranha Olha isso Viram como é que ficou, gente? Então, olha Ah, eu gostei Quem disse que eu não vou usar? Vou usar Olha o outro lado, gente Tem até o olho no outro lado Que louca Ai Por que não? Por que não usar meu chinelinho? Vou usar sim Amei Vamos lá Para o segundo pacote Ah Olha aqui Olha, é este aqui, gente Tá vendo? Missy, pra que você quer isso? Eu quero afinar o meu nariz Vou deixar ele afinadinho Ai É brincadeira, gente Eu comprei mesmo de diversão, né? Essa coisa Gente, eu não vou colocar esse negócio no meu nariz Sem passar um álcool, né? Olha aí, gente O que eu não faço, né? Para vocês Esse vídeo aqui Inclusive, foi sugestão de alguns seguidores Meus Falou Nisse, compra coisas estranhas na Wish E grava o vídeo Ai, eu não tô conseguindo respirar Ai, meu Deus Aperta muito Deixa eu chegar Ai, aperta bastante o nariz Ixi, Maria Quem tem o nariz igual meu assim Pode, pode moçar Bom, se funciona ou não, não sei Mas aperta bastante aqui assim, ó Vamos lá ao próximo É, gente Para quem quer deixar o nariz afiladinho Olha aí Quem quiser o link Só me pedir, né? Que eu coloco o link aí para vocês Próximo Peguei esse pacote aqui Gente, esse pacote vem tão sujo Cheio de poeira Misericórdia Ah, minha pochete Olha isso É uma barriga Vou mostrar aí para vocês Como é que ficam Olha Apesar que minha barriga está assim, viu, gente? Desde tamanho Tá engraçada? Essa eu vou usar também Quem disse que eu não vou usar? Vou usar sim Gostei Olha Tem uma aberturinha aqui atrás também Tem bastante espaço E tem outro zíper aqui na frente Um bigo bem grande Pra estilo a minha barriga, viu? Grandinha mesmo Vamos lá ao próximo Depois me digam aí qual foi o que vocês acharam mais engraçado Adivinha o que é isso, gente? Vocês adivinham? Vem aqui, olha Tem um papelzinho Em inglês Completo enginho Entenderam? Não entendi foi nada Nem eu Você é para coar café? O que vocês acham que é isso aqui? Isso aqui eu não vou testar para vocês não, né? Por que fica assim meio... O que é isso, Nis? Você respeita? Eu vou fazer xixi, gente, ó Ah, agora eu entendi Se funciona ou não, eu não sei Eu também não vou testar, né, gente? Porque vontade de fazer xixi em pé eu não tenho Mas por que se interessar aí dizer nisso Me dá aquele negócio de fazer xixi em pé? Fala aí que eu monto para vocês Enquanto isso, gente Que eu vou abrindo os pacotes, né? Eu sei que vocês gostam de ver eu abrindo o pacote na hora Eu também, vocês acreditam Eu assisto também vários vídeos, assim Pessoas que compram na Twitch Mas a graça para mim é ver abrindo na hora, sabe? Então por isso que eu sempre abro na hora para vocês Ah, gente Esse aqui eu achei super fofinho Achei super bacana também O que vocês acham que é isso aqui? Não sei Gente, isso daqui você coloca, assim, no computador E aqui você coloca o seu café Você está tomando café, está editando vídeo Ou está lá assistindo alguma coisa Ou trabalhando Está tomando seu cafezinho Eu gosto muito, gente Sempre quando eu estou editando Editava, né? Porque agora eu estou com o editor Sim Fernando Obrigada, Fernando Você está salvando a minha vida Porque tempo eu não tenho mais É sério Então Eu sempre estou tomando um cafezinho quente Eu amo café com leite E coloco assim do lado, ó Funciona? Não sei Vou testar e vou mostrar aqui para vocês Coloca aí, Fernando Eu testando aqui para eles Ver se realmente funciona Então, gente Agora eu vou mostrar para vocês Se realmente esse daqui funciona Olha Eu botei meu cafezinho aqui Está vendo? Está ligado O café quentinho Olha Está bem quente Realmente, gente Esquenta bastante Quer dizer Mais ou menos, né? Dá para deixar o café morninho Morninho dá Vamos terminar E assistir o vídeo Que eu vou tomar meu cafezinho Bom Próximo pacote O que é isso? O que é isso, senhor? Quando esse pacote chega Eu corro Coloco tudo no meu Keller Fica tudo lá Aí eu fico aguardando chegar Fico olhando o número de rastreamento Separando Vídeo por vídeo E dá um maior trabalho, hein? Então me ajuda aí, né? Mereço um like E nisso vai pegando poeira Eu sou muito alente com a poeira Este daqui O que é isso? Meu Deus do céu Nossa, veio bem Farrapadinha, hein? Olha Cheio de linha Toda bagaiada O que será isso, gente? Adivinha Uma touca De cabelo Não Isso daqui, gente É de você varrer a casa Limpar a casa Exatamente, né? Passar pano de chão Você coloca aqui no seu pezinho Né? Enquanto você tá indo pra lá e pra cá Com o menino no colo Fazendo comida pra marido Naquele estresse da vida Você coloca aqui no seu pé, ó E vai O dia todo andando com ele Passando pano na casa Agora me diga se eu vou usar esta aqui Ó Ai, Senhor do céu Vai pra lá, meu filho Vamos lá O próximo Este aqui vem um pacotinho bem pequenininho Que eu não tenho ideia Ah, este aqui é um dedo Vou botar aqui pra vocês agora Meu Deus Pra que que eu comprei este dedo? Vamos lá Vamos lá Pra deixar a minha digital, né? Funciona Ó Um dedo Mas acho que não funciona isso não, hein? Esses dedinhos Agora o que que eu vou fazer com isso, gente? Pra que que uma pessoa compra isso? Hum? Responde nisso Já que você comprou isso Vou levar o... Pra brincadeira lá Que eu sempre faço No encontrinho Com os amigos Olha Ainda tem som Tá vendo, gente? Sem sermentinha, né? Vou levar pra sacanagem A brincadeira é de sacanagem Mas um pacote Este é uma blusa, né? Dá pra perceber que é uma blusa Mas o que que tem nesta blusa? Olha isso Quem vai usar uma blusa dessa? Gente, se vocês perceberem O material desta blusa É sério Coisa boa, viu? Material Poxa Poxa Muito gostosinho Mas quem São consciência Compraria uma blusa dessa Pra usar Vou estralar os dedos E vocês já vão me ver com a blusa Olha aqui, gente? Olha aqui, gente A minha blusa Ai, meu Deus do céu Olha isso, gente Olha isso Oh, meu espeito Mas que louca Quem é que usa uma coisa dessa? Não, essa eu não teria coragem de usar, não Vamos lá Vou ficar com ela mesmo, né? Até o final do... Vamos lá O próximo pacote E teve coisa De pouco bem Não chegou Pra fazer esse vídeo Aí eu A bonita aqui Falei, não Não vou estourar mais, não Estou viajando, gente Então eu preciso Gravar muitos vídeos Pra deixar o canal com conteúdo para vocês Não deixou o canal parado, né? Olha aqui, gente Eu comprei esta meia Muito linda Agora diga que meia é esta Uma meia de perna de galinha Ai, vou testar aqui pra vocês Nisso e comprando uma meia de perna de galinha Uhum Pelo menos parece ser bem quente Vou tomar banho, né? Que eu tô provando essas roupas sem lavar Não é legal Mas eu não faço, né? Por que eu não faço com vocês? Né, amores? Bom Deixa eu ver aí Vocês estão vendo E aí? Gostaram? Da minha meia? Perna de galinha Ai, socorro, senhor Tá fofa Bem grande Gostei Essa vai ficar Vou usar, viu? Vou lavar E vou usar Ó, vou testar aqui Com meus Minhas sandalinhas de peixe Hum Não comida muito não, né? Tem que ser semeia Vamos para o próximo pacote Vamos para o próximo pacote Tem coisa aqui que eu vou dar, né, gente? Minha sandalinha de peixe vai ficar Minha meia pedra Ai, meu Deus Essa poeira Num pacote Ninguém merece Bom Comprei esta coisa aqui Olha aqui O que que é isso? O que que vocês acham que é isso? As coisas que vocês Algumas coisinhas Eu vou colocar a foto aí pra vocês Nossa, o amarelo dele é bem Bem amarelão mesmo Isso aqui, gente Você coloca no celular, olha Você encaixa assim E coloca assim Agora Se funciona Não sei, né? Funciona Que bacana Será que na parede funciona? Na parede não Então na madeira funciona Na mesa funciona Bom, este daqui Não gostei Esse eu vou ficar, viu? Vamos lá Para o próximo pacote Este aqui é bem pequeno Gente, meu Deus do céu Realmente tem coisa aqui Que eu falei pra vocês Eu não comprei Nem sei o que que é Pra que que serve Socorro Não sei Eu acho que isso aqui É pra fazer limpeza Eu acho que eu coloco o dedinho assim E faz limpeza no nariz Vai se saber, né? Tá da loucura Vamos lá, gente Próximo pacotinho Ah Olha aqui Ai, eu vou virar um peixe Isso aqui é pra nadar, amor Olha, gente Você coloca os dedos aqui Tá loucura aqui Voltei, gente Só coloquei um, viu? Porque meu filho Meu Deus do céu Isso é difícil de pôr Muito difícil Então aqui é pra nadar Aprender a nadar Ó Virar um peixe Mas quem que usaria uma coisa dessa? Não Pelo amor de Deus Incomoda Não dá pra mexer os dedos, né? Ó Não Não quero não Vai pra lá Vamos lá Para o próximo Vocês não Olha isso aqui, gente Não Ainda veio um monte, viu? Vinte e primeiros quantos? Dez pacotes? Socorro Bombag Olha É, gente Um peido Eu comprei peido Eu comprei peido Como que funciona isto? Eu acho que não precisa abrir o pacote Ai, gente Eu vou ter que testar isso pra vocês É, tô com medo Eu estou com medo A gente tá mandando apertar aqui Depois a casa vai ficar fendida Meu esposo vai chegar Ai, meu Deus do céu Teste ou não testo? Meu Deus do céu Jesus, gente Eu vou ter que abrir tudo Meu Deus Gente, eu vim testar aqui fora Porque eu soltei dentro de casa Gente, pelo amor de Deus Eu tive que abrir tudo Abrir as janelas Abrir as portas E um fedor Terrível O negócio começou a inchar E aí explodiu Aí eu soltei Fiquei com medo de ficar segurando na mão Vou soltar outro agora Pra vocês verem como é que funciona Olha aqui, tá vendo? Aperta o pacote Ele enche Depois ele pode Quase não sai Agora Ai, meu Deus do céu Gente, tá um fedor aqui Meu Deus do céu 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 Incrível Olha Vou chegar de pertinho Pra vocês verem Você aperta o pacotinho Aperta bem Tem uma bolinha dentro Não precisa abrir não Aí ele Pega e começa a inchar O pacote começou a inchar Inchar, inchar Depois explodiu Gente, que fedor Meu Deus do céu É muito forte Eu vou ter que dar um jeito Antes de meu esposo chegar Senão ele vai me matar Olha, vem 10 Vem 10 pacotes Que louco, meu Vamos lá para o próximo Ai Ainda bem que minha bebê Tá dormindo lá no quartinho E eu fechei a porta lá Pra não entrar Esse é o próximo pacote Gente, esse daqui é pra fazer Francesinha Nossa, esse daqui é poderidão, né? Olha, você coloca assim E faz francesinha Como eu mesmo Que faço minha unha Né? Não vou muito pra salão Não comprei, achei bacana Diferente Olha, tem pra cada dedo Deixa eu mostrar aqui O pacote pra vocês Olha Vamos lá O próximo pacote Jesus Vai desmaiar Que fedor Meu Deus do céu Esse daqui é para o nariz Outra coisa para o nariz O que você tem contra o seu nariz Nisso? Não tem nada, gente Mas Esse daqui O que vocês acham que é? Essa coisinha aqui Simplesinha Então, gente Esse daqui É pra quem ronca Né? Você coloca aqui dentro Assim Encaixa Não vou encaixar não Porque não está lavado Ai, tá fedendo demais Deixa eu pôr um álcool em gel Que eu vou testar pra vocês Olha Ah, mas Meu Deus Dormi com um negócio deste aqui Passei gel, viu, gente? Passei álcool Não estava lavado Não seria a minha coisa Não Então vamos lá Então vamos lá O próximo pacote Gente, a casa está enfesteada Meu Deus do céu Que eu queria abrir essa caceta aqui Olha, depois dessa Pelo amor de Deus Não se inscreve no canal Curte o vídeo E ainda compartilha aí com todo mundo E aqui é um peixinho O que vocês acham que é isso aqui? Vocês acham que é um travesseirinho? Não Pra colocar nos olhos? Não Aqui é uma pochete, gente Olha que fofinha Agora realmente parece um peixe, né? Bem, né? Bem real mesmo Tá fofinha O material tá bem fofinho Cabe bastante lápis aqui Mas só a boquinha que eu achei um pouquinho pequena Olha dentro Ó, parece o peixe dentro Tá legal este Mais um pacotinho Ah, este eu comprei dois Olha aqui a louca Comprou dois destes Então eu vou ficar com um, né? E outro eu vou colocar lá na minha loja Aqui se interessar Vai vender baratinho, viu, gente? E o último Não menos importante O que será essa coisa? A minha toca, né? Eu falei, não, gente Eu vou pedir logo uma Só que eu não vou pro meu rosto daqui, né? Porque eu vou viajar E vou querer uma toquinha Vou lavar bem lavadinha E vou, ó Colocar a minha toca aqui Ó Para me proteger contra este vírus E é isso, meus amores O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Você viu, né? Sua ofreça aí Dá um fedor a esta casa Então o que que eu mereço? Like Que vocês compartilhem muito, muito, muito este vídeo Para a nossa família continuar crescendo E breve, breve A gente pisa aí no 100 mil inscritos Tá certo? Êêêêê Então curta, compartilha E me siga lá no meu outro canal Para quem gostou de vídeo de rotina Maternidade Vlogs E muito mais coisinhas E me sigam também no Instagram Dos dois, viu gente? Coloca aí Fernando para eles Um grande beijo Tchau Tchau